Voltando, né galera? Então, no que diz respeito à Semana de Arte Moderna, vocês estão vendo aí que aconteceu foram três dias, né? 13, 14, 17, 22, como eu disse a vocês anteriormente, aqui é só um ingresso da noite 17, da última noite onde Vila Lobos fez a sua apresentação. Mas o que rolou, né? O que rolou nessa Semana de Arte Moderna? Vamos ver, né? O evento, o evento em si, o que rolou no evento em si. Então, Semana de Arte Moderna trouxe conferências, né? Essas conferências entre os participantes. Então, as conferências, elas eram bastante proveitosas. Trouxe também recitais, né? Recitais de poesia, recitais de poema. Exposição, né? Sempre com essa questão da exposição. Exposição de esculturas, de pinturas. Leitura. Tem leituras, muitas leituras no evento veio trazendo. Convenções, né? Essas convenções existiram. E, principalmente, que é o que é para chamar a atenção. Então, o objetivo do evento era apresentar o projeto. Então, apresentar o projeto. Esse era o ambiente que o evento proporcionava. A apresentação desse projeto. O que seria essa Semana de Arte Moderna? A apresentação de um projeto. Essa inovação que a gente bateu nessa peca, né? Devido ser uma inovação pautada, basicamente, em vanguardas europeias, né? Outras coisas já existentes, mas, de uma certa forma, seria isso mesmo. Seria passar, seria mudar de uma literatura já fincada, já aqui, com estadia muito fixa, para uma nova literatura, né? Não esquecer o passado, não apagar, mas apenas deixá-lo guardado, beleza? Então, o objetivo desse evento é, em primeira mão, né? Teve tudo isso, conferências, recitais, exposições, leitura e convenções, mas a principal ordem do momento é o quê? Apresentar o projeto. Ou seja, apresentar esse novo projeto para a elite, né? Para o público em geral, beleza? Os participantes. Pessoal, os participantes foram Mário e Ozil de Andrade. Esses dois aqui, como eu disse a vocês, foram os idealizadores, né? Foram, foi quem pensaram a Semana de Arte Moderna. Então, Mário e Ozil de Andrade. O Graça Aranha. O Graça Aranha, que é aquele escritor pré-modernista, mas que aderiu ao movimento, né? O Menotti Delpit, então, o Menotti Delpit, Anitta Malfatti, Anitta Malfatti e Di Cavalcanto. Esses dois aqui, pintores e Vila Lobos, né? Na música. Então, só para vocês terem uma ideia, vocês terem uma ideia de que veio passando a Semana de Arte Moderna, ela teve bastante proveito nesse sentido. Ou seja, todas as artes estavam inseridas. Então, os dois escritores, música, a questão da poesia, então, todos tiveram a sua importância. Então, esses foram os participantes. Não é que só foram esses, viu? Se você for pesquisar, você vai encontrar vários e vários outros. Mas esses aqui foram os que mais se destacaram, por exemplo. Os dois primeiros aí, o Mário e o Ozil de Andrade, que eram, digamos assim, os idealizadores. Quem pensou a Semana de Arte Moderna? Pensaram a Semana de Arte Moderna, porque eles dois eram recém-chegados ao Brasil, vindo da Europa. E tinham bebido de todas aquelas vanguardas que a gente viu anteriormente. Surrealismo, dentre elas, vanguardas que inovaram. Então, eles beberam nessa fonte e vieram para cá. E chegando ao Brasil, brasileiros que são, quiseram mostrar, quiseram inovar. As ideias lançadas na Semana de Arte Moderna foram, principalmente, pessoal, as revistas. As revistas, elas foram, elas ganharam espaço. A revista Plattson, em São Paulo, a festa, no Rio de Janeiro, e a revista em BH. Então, se você pegar aí, você vê que não está centrado só no canto do Brasil. Aqui vai para o Sudeste, mas ele já está se espalhando pelo Brasil todo. Então, a Semana de Arte Moderna se espalha pelo Brasil todo. E os manifestos que estão bastante alheios são o pau-brasil, o antropofagos, o verde e amarelo e o anta. Então, são manifestações, como eu disse a vocês, estão dentro de um contexto de manifestações. Então, dentro desse contexto de manifestações, essas manifestações se fincaram, ficaram, digamos assim, elas estavam mais afluentes. Até porque a gente viu, no contexto da correlação ao pré-modernismo, aquele contexto de manifestações e tudo. Então, esses foram os principais autores, não só foram eles. Esses aqui foram os que a gente mais viu, os mais importantes. Não que os outros não tenham importância, mas são os mais conhecidos. E essas aí são as ideias, as revistas e as ideias, tá bom? Então, esse é o apanhado da Semana de Arte Moderna, beleza? Aqui é a capa da revista, a capa da revista Cláxon. Então, é muito pautado, mas só lembrando, não ficou só em São Paulo. Aconteceu lá, porque teve importância lá, porque aconteceu lá, mas não ficou só lá. Ela se expandiu, abriu outro leque, abriu outras informações, tá bom? E características importantes, Mário de Andrade. O Mário de Andrade, ele veio, como eu disse, foi um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. Esse é o pensamento deles, digamos assim, o posicionamento deles, que é a desintegração com o passado, desintegração do passado. Pessoal, não é, digamos assim, apagar o passado, mas o que já foi feito, deixar guardadinho ali. Então, desintegrar completamente do passado. Então, vamos, a partir daqui, fazer uma nova literatura, tá bom? Então, essa desintegração do passado, atualização intelectual. Pessoal, tem que estudar muito, tem que ler muito, tem que pesquisar muito, para ser exatamente isso, para ter essa desintegração do passado. muita pesquisa, muita pesquisa mesmo, uma criação estética, uma nova criação estética, essa pesquisa e criação estética, e a consciência criadora nacional. Pessoal, essa consciência criadora nacional, ele mostra, ele quer mostrar que o Brasil tem movimento, o Brasil tem problemas, o Brasil tem lado bom, tem lado óptimo, mas tem, tem que ser mostrado os dois, né? Então, o Mário de Andrade, ele vem com esse propósito, de mostrar as coisas bonitas, mostrar as coisas boas, que o Brasil realmente tem, coisas bonitas, coisas boas, mas também mostrar, juntamente com essas coisas boas, o lado feio, né? De onde começou as coisas, de onde começou o sofrimento, de onde começou a pobreza, a desigualdade. Então, eles querem mostrar, eles querem mostrar os dois, sempre trazendo essa consciência criadora, racional, né? Mostrar o novo, porém, mostrar o que realmente é, não só o lado bom da coisa, existe o lado feio da coisa, tá bom? Então, esse é o Mário de Andrade, com as suas características, né? Isso é importantíssimo para a Semana de Arte Moderna. Isso aqui vai ser impregnado logo ali, no modernismo. Então, essas inovações todas, que passou-se, né? No sentido de chegar da Semana de Arte Moderna, aos três dias, aquelas inovações, todas que foram impostas ali naquela Semana de Arte Moderna, na arte, na música, na pintura, na poesia. Então, tudo aquilo que foi pensado, que foi exposto, então volta, vai ser posto em prática. E essas eram as novidades, tá entendendo? Então, o Mário de Andrade, como eu disse anteriormente, era um dos idealizadores, beleza?